Renato, boa noite. Hoje o Gabi marcou de cabeça e ele mais uma vez foi lá comemorar com você em resposta ao que você já tinha falado para ele melhorar. Além da brincadeira, da resenha, o quanto é bom para o teu time ter um jogador tão competitivo nesse nível? É importantíssimo para o grupo. Ele vem fazendo muitos gols, vem ajudando a equipe. Eu procuro sempre dar conselhos, corrigi-lo, para que cada vez ele faça mais gols. Ele é um dos jogadores que garante o emprego do treinador. É importante, ele é um jogador de seleção brasileira, é importante não fazer gols somente com a perna esquerda, é importante ele chutar de direito também, fazer gol de cabeça, dar assistência para os companheiros. E ele tem feito isso. E nós estamos felizes. Eu espero, mais do que ninguém, como treinador, que ele possa continuar a fazer gols com isso. A gente vai avançando nas competições e, consequentemente, a gente vai chegando no nosso objetivo, que é numa semifinal, como nós chegamos na Libertadores, depois de chegar numa semifinal de uma Copa do Brasil. O Flamengo, quando ele joga, ele joga para vencer. O objetivo nosso é, respeitando todos os adversários de todas as competições, o objetivo é ser campeão. E, para sermos campeões, a gente precisa de jogadores como o Gabigol, que a gente continue, assim, fazendo os gols para nos ajudar. A próxima pergunta é do Fred Huber, do GR, um tema também que foi levantado pelo Vando, do canal Vando 4. O Flamengo chega a um placar agregado de 9 a 2, em um duel de quartas de final de 2022. Qual o peso dessa marca e o que acha que fica de impressão para os concorrentes? Eu acho que o Arão foi muito feliz na resposta dele. Nós temos um grupo que joga sempre para vencer. O nosso grupo, a gente treina bastante, a gente cria também bastante nos jogos. E o mais importante de tudo é que a gente está tendo um aproveitamento muito bom, com as chances que aparecem. Então, a gente treina para isso, a gente joga para isso, a gente busca os resultados para isso. Isso é trabalho, trabalho de todo mundo. O que eu falei, são jogadores diferenciados, jogadores a nível de seleção brasileira, jogadores a nível de seleção chilena, como é o Isla, ou o próprio Ascaeta, da seleção uruguai. Enfim, é importante ter esse tipo de jogadores, que são jogadores acima da média, que criam bastante. E, como já falei, o mais importante de tudo é que a gente aproveita a maioria das oportunidades que a gente queria. Marcelo Figueiredo, da Super Rádio Brasil. Seja qual for o adversário, o Flamengo entra na semi com status de favorito. Você, em toda a sua carreira, sempre externou elevado ao destino e muita confiança. Mas qual o contraponto necessário para o elenco, já não se ver na decisão no Uruguai? Não, a gente não tem que pensar na decisão. Lógico que o objetivo é esse, mas nós temos uma semifinal pela frente. E eu não acho que o Flamengo seja favorito, não. A gente vai respeitar, como já falei, tanto o Barcelona quanto o Fluminense. Eu acho que o mais importante de tudo foi que o Flamengo fez a parte dele. Nós estamos na semifinal. E, a partir daí, a gente espera o nosso adversário amanhã ver o que vai acontecer no jogo deles. Sabemos que, independente do resultado, é mais uma partida de 180 minutos. Nós vamos encontrar bastante dificuldades. Mas, tanto o Barcelona ou o Fluminense, se chegar um dos dois, vai chegar na semifinal. É o mesmo objetivo do Flamengo. É buscar a vitória para passar de fase para chegar numa final. E o Flamengo pensa dessa forma. Então, nós temos mais 180 minutos. Volto a repetir. Independente do resultado, para o futebol brasileiro, o futebol caralho, que seria bom o Fluminense. Mas o Barcelona também tem todo o nosso respeito. Acho que o mais importante de tudo é que o Flamengo carimbou já o passaporte dele para a semifinal. E agora vamos aguardar o nosso adversário.